Fala, galera! Eu sei que eu ando meio sumido aqui do canal, mas é por uma boa causa. Eu tenho andado muito ocupado trabalhando no novo álbum da minha banda, que também vai virar um curso. Eu sei que o tema do vídeo não é esse, mas eu queria deixar aí, pelo menos, uma desculpa pra vocês aí do porquê do meu sumiço, né? Porque eu tenho feito menos vídeos. A gente tá no processo de produção de um curso e também do álbum da minha banda, as duas coisas em conjunto. Esse novo curso é um curso de gravação de banda mesmo, né? Onde todos os instrumentos foram gravados à Vera, vão ser quatro músicas nesse curso que você vai acompanhar. E tá dando muito trabalho gravar e editar tudo isso, todo esse material, mas tá ficando muito bom. Então, você já tá sabendo o porquê da minha ausência. Então, agora você vai saber o porquê que eu voltei. Eu voltei porque a Plugin Alliance está liberando apenas por algumas horas um voucher em que você pode garantir plugins de graça. É isso mesmo. Você lembra daquelas promoções que a Plugin Alliance fazia? Então, com esse voucher, você pode pegar um plugin até 20 dólares gratuito. No vídeo de hoje, eu vou te ensinar como é que você vai fazer para garantir qualquer plugin que custe até 20 dólares ali da Plugin Alliance de graça. Quer saber como? Então, deixa o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e vem comigo que eu vou te mostrar. E eu estou aqui no site da Plugin Alliance, que tá com essa promoção somente pelas próximas horas, tá? Então, provavelmente, somente até amanhã você vai conseguir pegar plugins que custam até 19,99 dólares, né? Até 20 dólares de graça usando um cupom de desconto. E aqui você tem várias opções. Você tem, por exemplo, aqui o Bass Dude, que é um amplificador baseado no Fender, né? Tem aqui plugins que simulam pedais, como o Black Dist 2, que é um plugin que simula uma distorção. Então, o Blue Chorus 2, esse plugin é muito bom de chorus. Tem o BX Boom, que é um plugin para você dar um upgrade no som do seu bumbo. Tem o Dist Orange, que é baseado naquele pedal laranja, né? De distorção da Bose. Tem o Green Screamer, que é baseado no Tube Screaming. O BX Metal. O BX Meter, que é um medidor, né? De volume, um medidor de RMS, de pico e várias outras edições. Mas tem também o BX Opto Pedal, que seria um compressor em formato de pedal. Tem o afinador, que é o BX Tuner. O Yellow Drive. E tem vários outros aqui. Eu vou recomendar alguns para vocês que eu já tenho. E você também pode escolher a seu gosto, tá? Dos que eu já tenho, que eu gosto bastante, é essa coleção que eu sempre falo aqui, ó. O 6X500, 7X500 e o Pax 500. O 6X500, ele é um preamp, tá? Com duas bandas de equalização. São o 7X500, é um compressor FET, baseado no 1176. E o Pax 500, é um equalizador baseado no Pultec. Então, eles são muito bons. E se você conseguir pegar os três, em três promoções diferentes, obviamente, você pode pedir para eles o plugin Channel X, gratuito. Que seriam os três plugins juntos em um plugin só. Vira um Channel Strip muito legal. E eles estão custando R$ 9,99. Então, você pode pegar dois deles nessa promoção, tá? Mas eu já tenho eles, né? Então, eu vou acabar pegando, dessa vez, o BX Base Dude, tá? Vou pegar esse aqui, que eu não tenho ainda. Desses aqui, de todos esses, o único que eu não tenho é esse aqui. Então, eu vou pegar ele. Vou adicionar ele aqui, ó. Ao carrinho. Apareceu aqui Down. Agora, eu vou vir aqui no carrinho. Your Cart. Ó, faltam só 10 horas para terminar a promoção. Vou clicar aqui em Checkout. E vou utilizar aqui, ó. O voucher Summer 20 Off. Vou usar o voucher. E ele vai zerar o valor aqui para mim, ó. Vai ficar em zero. Vou clicar em Checkout. Vou colocar o meu e-mail e minha senha, né? O meu login da Plugin Alliance. Você tem que ter uma conta. Se você não tiver, você precisa criar uma. Vou aceitar os termos. Clicar em Place Order. E pronto. Ordem completa. Agora, a gente pode fazer o download do plugin. Para isso, a gente pode instalar aqui, ó. O Installation Manager. Que é o gerenciador de downloads da Plugin Alliance. E é isso que eu vou fazer. Vou baixar aqui o Installation Manager. Vou clicar aqui, ó. Em Download. E vou escolher aqui para Mac ou para Windows. Vou baixar a versão para Mac. Você baixa a versão que for referente aí ao seu sistema, tá? E vamos à instalação. No Mac, eu só preciso arrastar aqui para a pasta de aplicativos. E ele já faz a instalação meio que automaticamente. Agora, é só abrir. Vou abrir o Installation Manager. E a gente vai colocar o nosso usuário e senha da Plugin Alliance nele, ó. Vou clicar em Login. E aqui, ele vai aparecer todos os plugins da Plugin Alliance. É claro que se você instalar tudo aqui, vai ser um monte de versão demo. Você não vai conseguir usar. Mas aqui, você clica em My Products. E você vai ter todos os plugins que você já tem na tua conta aqui para poder você fazer a instalação. E você também pode escolher aqui, ó, qual o plugin que você quer. VST3, AU e tal. Você escolhe qual a versão de plugin que você quer. A gente vai procurar aqui agora pelo BaseDude, que é o plugin que eu acabei de garantir. E vou clicar em Download e em Install. E ele vai instalar meio que automaticamente para a gente, tá? Vou clicar aqui em Install. Ó, instalação completa. Vou fechar. Agora, eu só preciso abrir a minha DAW, que no caso é o Reaper. E ele já vai reconhecer o plugin. E a gente pode utilizar ele. Eu vou até abrir um projeto aqui, tá? Vou botar aqui um projeto. E vamos testar ele numa guitarra. Só para você ver ele rolando. E você ver que o plugin reconheceu perfeitamente, né? A DAW reconheceu perfeitamente o plugin. Você pode fazer isso com qualquer um daqueles lá. É claro que esse código é disponível para você usar apenas uma vez, tá? Depois você não vai conseguir mais. Então escolha bem qual plugin que você quer. Se você quiser pegar dois plugins de R$ 9,99, você consegue, né? Para dar o valor. Provavelmente você que está me assistindo agora é um músico ou um produtor iniciante. Ou é alguém que está buscando evoluir na produção musical, né? Fica procurando por vídeos no YouTube, mas não consegue sair do lugar. Está estagnado. Isso porque os vídeos no YouTube, eles são sempre focados em tópicos específicos. E nem sempre esses tópicos seguem uma ordem cronológica. Seguem um método. E os métodos são muito importantes, principalmente quando você está iniciando na produção. E para isso eu tenho um curso chamado Grave Você Mesmo a Sua Música 2.0. Esse é um curso onde eu ensino você desde o início, desde a escolha do equipamento necessário para você não gastar dinheiro à toa, até a instalação dos programas, plugins. E passo por toda a parte de gravação, edição, mixagem, masterização da sua música. Também te ensino como colocar a sua música nas principais plataformas de streaming da atualidade. E eu coloco esse curso num valor bem abaixo do valor normal que a galera costuma cobrar por aí. Justamente para ajudar você que é a minha audiência aqui no YouTube. Por apenas R$ 89,90, você pode garantir esse curso e ainda levar de brinde o meu curso de videoclipes, o Grave Você Mesmo o Seu Clipe. Não perca essa oportunidade, você tem 7 dias de garantia, pode parcelar no cartão, pode comprar pelo boleto e também pelo Pix. O link está aqui na descrição pela plataforma Hotmart e a gente se vê no curso. Eu vou botar aqui numa guitarra clean, olha só, para a gente poder testar o som, para a gente poder testar ele junto só. Vai abrir aqui, está dizendo que a ativação é requerida, vou clicar para ativar. Ele vai perguntar onde eu quero ativar. Vou ativar aqui, dizer que eu estou online. Ele vai checar na minha conta, vai pedir aqui meu usuário e senha. Vou clicar em Activate e pronto, está ativado o amplificador. Vamos testar ele aqui, vou botar aqui para rolar. Olha que som legal, cara. Deixa eu tirar o coros que está aqui para a gente testar só o som dele. Olha o som. Ó, a guitarra sem nada. E com o plug-in. Se eu não me engano, esse plug-in aqui, ele foi criado originalmente para baixo, né? Mas ele soa tão bem que serve muito bem em guitarra também. Se você clicar aqui em FX Rec, você ainda tem algumas opções aqui, né? Como Delay, Noise Gate, né? E funciona muito legal, cara. Um plug-in excelente, né? Além de vários outros que tem lá, que você pode garantir de graça. Agora eu quero saber qual que você vai pegar e qual é a sua opinião. E aí, o que você achou desse vídeo? Gostou? Vai garantir algum plug-in? Deixa aqui nos comentários qual plug-in que você pegou. E deixe também sua sugestão para os próximos vídeos. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Aproveite e torne-se membro do canal. Por apenas R$ 6,99 por mês, você se torna membro e tem acesso a vários benefícios exclusivos. E você também pode colaborar com o canal através do Pix, que está na descrição, ou pelo botão Valeu Demais, que está aqui embaixo no vídeo. Não deixe de me seguir também nas minhas redes sociais. Todas elas estão passando aqui no vídeo. E também tem o link para elas aqui na descrição. Eu sou Romulo Carvalho e vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!